Onde será que estamos? Será que é na? Onde estamos? Los Angeles, será? Não. Caledonia Hills, hoje aqui ó, uma casa de esquina bem interessante, duas vagas cobertas, duas descobertas, em frente à quadra, em frente ao Futebol Society, quadra de futsal, ao mercadinho e produto novo na pauta. Já vejo aqui, além do ripado em madeira, um ponto para carro elétrico aqui. Desfrutar, segurança e lazer, meu tesouro bem guardado aqui, meu Caledonia viver é mal lugar. Vou comprar, vale com a dupla, André e Daniel, investimento sem culpa, Caledonia. Recarga, e um vulto atrás da porta de vidro. Quem será? Quem será? Ali! Hello! André, a mais nova Instagramer, então! Gente, bem-vindo à audiência, querida. Eu já vou me defender, porque assim ó, minha senhora, vamos gravar hoje, vamos gravar hoje, vamos gravar hoje. Olha, hoje minha filha tá do dói, hoje tem que levar não sei aonde, eu tô com cliente, né Demian? E eu dei a ideia, vamos gravar, que o clientinho tá pedindo. A audiência, eu sei que você pede casa. Pede. Nós temos casinhas aqui, e a gente faz ó, hoje a gente tá maratonando aqui, né Demian? Hoje. Muitas casas. Aproveitar o somzinho, né? Apareceu. Esse dia é maravilhoso, depois de alguns dias de sol, eu atendendo hoje de manhã. Hoje a previsão era chuva, né? Sim. Gente, eu vou mandar uma mensagem pro Demian, porque hoje o Demian tem que vir aqui pra gravar, né Demian? Seuzão azul de brigadeiro aí, fantástico. Maravilhoso! E melhor ainda, que eu vou apresentar pra senhora, minha senhora, se segura ali no sofá, pega sua pipoca, porque vem uma casa aqui, de esquina, num dos lugares muito desejados, que eu falo mais desejado, mas tudo é mais desejado, André, é que é aqui no miolo, tudo, pessoal, é aqui no miolo. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer até aqui na louvuca, sabe? Onde acontece, onde acontece. Onde acontece. Ali o Demian deve ter mostrado, campinho de futebol, as quadras, logo aqui na frente do supermercado, que pegou fogo. Boa! Torra, torra, né? Notícia, notícia, news, news, o que que aconteceu com o mercado? Foi uma queima total. Gente, segundo informações, né, pegou um curto no ar-condicionado e acabou queimando, mas já vai ser reposto o nosso mercadinho. Tô sofrendo sem meu arroz, meu feijão. Foi uma queima total. Sem o picolé da criançada, um carvãozinho faltando, mas já vai ser retomado. Muito bom. Vamos falar dessa casa lindíssima. Demian, esse projeto aqui é o projeto de uma arquiteta de Curitiba, que ela fez há um tempo aqui já no Condomínio Caledônia, e é um projeto onde ela aproveitou a esquina que você tem melhor posição solar, ventilação e privacidade, e fez um projeto realmente voltado pra essa área, mas com privacidade, porque ela colocou um paisagismo bem interessante. Em questão de ventilação, dá pra gente perceber aqui pela movimentação das copas das águas. Ali tem uma abertura natural, temos aqui, temos lateral, frente, para os mais ousados, minha senhora, nós temos aqui uma hidromassagem. Logo na entrada? Para quantas pessoas aqui, Demian? Deitada, duas, sentada, três. Uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Cinco pessoas aqui, então você consegue relaxar, isso aqui abre também totalmente o vidro ali pra área da piscina. Você tem aqui uma lareira também. Legal. E aquela casa que você abre, ela tem um projeto integrado, Demian, com um bom aproveitamento de área, a gente tem o L ali, onde termina a parte da cozinha, e sempre conversando com essa área externa. Meu Deus, como eu falo, né? Demian, eu falo alguma coisa, Jesus. Muito bom. André, você não para de falar outro dia? Faz tempo já, meu marido tava vendo o vídeo e falei, gente, meu Deus, não para de falar, né? Fala você, Demian, vai. A informação tá contigo, eu tô aqui ouvindo e aprendendo. Jesus, às vezes eu penso em um cliente no carro, daí fica assim, eu devo, não para de falar. Gente, tá bem interessante, a gente tem jardim interno, vários elementos. Fica até o final do vídeo. Vários elementos aqui. Fica até o final do vídeo que tem uma cerejinha nessa casa, uma surpresa. Bom, uma reciclação bem bacana, a lareira que a Andrea falou, a TV tá colocada aqui também. Aqui você tem, ó, como eu falei, a parte da esquadria toda, então ela tem uma boa abertura e boa ventilação também. Eu acabei jogando todas as esquadrias pra cá. Aqui, eu lembro que quando eu vim morar aqui no Caledônia e tal, os feirinos eram feitos aqui nessa casa. Tinha um feirino aqui, tinha uma mesa bem bonita, não era essa os móveis. A casa foi toda reformada, repaginada. E essa mesa aqui ficou bem linda. A gente tem uma cozinha aqui que é ampla, né, Demian? Olha a abertura natural, mostra pra audiência, Demian, atrás de ti. E aí, trabalharam o paisagismo aqui fora, então vem bastante sol. O muro já é alto, né, Deia? Tem esse corredor lateral aqui com pedrinhas, tá bem bacana, o aquecedor da piscina lá. E com essa iluminação, né, esse jardim aqui à noite fica lindo, porque daí você fecha aqui, é de vidro, e daí você tem igual lá na moça bacana, que eu sempre falo. E olha a hortinha vertical. Sim, mostrei ali. Outro detalhe, né, Deia? Vamos lá. Vai. Aqui são dois terrenos, correto? São, dois terrenos. Mas é de um dono só, uma casa só. Segundo informações, é uma obra só, gente. Então, quer dizer, deve dar um bom recuo. Vai dar um bom recuo. Se fossem duas casas, iam ficar mais coladinhas uma da outra. Pezinho de mamão, olha que gostoso, ó. Falei que eu postei lá da minha jabuticaba lá em casa. Nossa, como carregou esse na minha jabuticaba. Muito. A jabuticaba é legal, hein? Então, eu ia postar no Instagram, depois, o que eu vou escrever, né? Porque eu queria poder falar pra você que tem coisas que você só vive numa casa. É verdade. É verdade. A plantinha do mamão, a jabuticaba grande dando frutinho. É a experiência das minhas filhas indo lá. Três dias seguidos, porque carregou muito, pra ela ir lá pegar a jabuticabinha. Então, a mãe faz um bolo do jabuticaba. Fala, um bolo do jabuticaba. Vou comer a jabuticaba. Galera vai ficar duas semanas sem ir no banheiro e tanta jabuticaba que comer. Mandou jabuticaba pra pro. Olha, criando memória, gente. É isso que a gente fala aqui do Condomínio Caledonha. Pensa, você tá ali num ambiente, tá 15, 20 minutinhos de balneário Camboriú, na meca de todo o entretenimento catarinense, no nosso litoral mais desejado do Brasil. Praia Brava. Do lado aqui de Floripa, a gente tá aqui há uma hora e meia de Floripa. Agora que tem o contorno sul, né? No ovo, nossa, agora vai ser sossegado pra lá. Exatamente isso. Gente, eu não saio do Caledonha. A gente só desliga aqui no Caledonha. Mas continuando, mas a gente fala sobre isso. Mas é isso que não é só uma casa, não é só um produto na pauta quando a gente vende. É toda uma experiência que a família vai ter aqui. A gente entregou uma casa na outra semana também. Pra gente poder ver essa emoção da família, tudo que ela vai viver aqui dentro desse condomínio. Isso que é gratificante, né? Com certeza, com certeza. Então vem pra cá que com certeza a gente vai ter uma casa lindíssima pra você. Casa, locação ou lote. E aqui pra amante do bom churrasco, Demian? E uma bela de uma churrasqueira. Uma bela de uma... Gente, aqui eu falei da cerejinha, mas eu nem contei pro Demian, né? Sabe o que essa casa tem? O que? Sauna. Sauna, ó. Então pra quem quer relaxar, já tem a hidro ali, de frente pra piscina, o spa. Sauna aqui também, que a gente já vai acessar por trás pra dar uma olhada. E a piscina aqui, ó, tem uma área excelente, Demian. Porque é um lote com quase 500 metros quadrados. Olha que linda essa palmeira, que diria que é Demian. É uma palmeira, né? E gostoso o barulhinho da folhagem dela. Gostoso, bem alto também. Aqui que a gente sempre fala do paisagismo, o que como é importante você ter um paisagismo adulto, né? Esse daqui... Gente, aqui a gente exemplifica uns 20 vídeos que a gente já fez, ó. Boa, verdade. Aqui a piscina tá em reforma, ele tá trocando aqui o negocinho, tá? Mas é uma piscina grande, muito acima da média. Com prainha lá também. Prainha. E aqui, olha que legal, a gradezinha pro pet não sair. Certo. E lá de fora você nem percebe que tem essa grade e dentro também, se você não chegar pertinho, você não consegue. Bem discreto. Ficou um gramadinho ali, as espreguiçadeiras. É legal que tu tem um varandão aqui em cima. Nossa, muito legal, né? E mais uma varanda bacana aqui. Boa. Modernizou a casa, persiana automatizada, tela pra mosquito, toda com LED, corda náutica nessa área, imobiliária de piscina completa. E aí deixou a famosa grama. Olha ali batendo um sol, teu pet, teu filho ali brincando. Bota um pula-pula pequeno, a louca do pula-pula, né gente? Eu tenho que listar quantos vídeos que eu já falei do pula-pula, mas é verdade. Fala o linear aqui. Você não tem pula-pula, vai pegar um bruxo aí, ó. A gente tá branco, o verão, o inverno tá acabando, dá pra pegar um bom... Gente, dá pra fazer quase uma casa na árvore nesse negócio ali, Demir. Verdade. Boa. Dá pra fazer uma casa na árvore? Dá. Vai ficar legal. E aqui, ó, ele pegou e colocou. E colocou vidro em todas as outras áreas, então você tem isolamento. Olha que fofo é isso aqui, ó. Mais uma entradinha, uma casinha de passarinho. Você vai gastar com o condomínio e vai gastar pra tratar essa passarinhada, tá, minha senhora? Eles comem 5kg de ração por semana, não é? Tudo parrudinho. Tu não tem noção como que os bichinhos comem, tá? Os bichinhos são famintos. Seguimos aqui. Vamos lá. Aqui você tem acesso pra sauna, que eu comentei, Demir. Ah, é? Então você tá aqui, tá, vamos entrar pra sauna. Tá, entrou por aqui, tá trancado, a gente vai dar a volta. Eu quero mostrar de serviço também, tá? Isso aqui é muito gostoso, né? Eu tô fazendo churrasco, é um dia como hoje, ó. Eu sirvo a família ali fora. Exatamente. Tá chovendo, fecha aqui e serve no balcão. Então ficou integrado, mas você vê que isso que o Demir comentou é bem interessante. Que ele tá num cantinho da casa aqui, né? Aham. Não atrapalha. Ficou bem interessante mesmo, Demir. Ficou bem legal. Bicho aberto pra atender do lado de fora, gostei, gostei bastante. E aqui é aquela situação que a gente sempre fala. Ah, a mamãe tá aqui fazendo um café da manhã, já coloca aqui, o filhinho tá sentado. Olha o visual que ele tem daqui, Demir. Ninguém na frente dele. Sim. Só campinho de futebol ali, ó. Verdade. Tá com bastante privacidade aqui na casa toda. E lá, a questão do spa, se a pessoa não simpatiza, não precisa nem tirar fora. Pode cobrir ela com... A gente já viu também uma casa que tinha tipo de um tampão de madeira também. E usa lá com... Põe um futão, uma almofada, faz um cantinho de leitura, um cantinho de brinquedo. Dá pra aproveitar muito bem. Do spa? É. Se não gostou, tira. Olha que canto bom. O Demir tem razão. Eu já faria brinquedoteca ali, na verdade, né? Não, pra criança pequena, pra aquele cantinho. Brinquedoteca, dá pra fazer um espaço pra leitura. Pros amantes de vinho, daí tem que, de repente, uma adega fechada ali, toda de vinho climatizada. Dá pra fazer. Dá pra fazer um negócio bacana ali. Tem espaço. É só usar um bom profissional. Dizer a criatividade às vezes não ajuda, mas um bom profissional ajuda, né? Nem mesmo. Tem algumas situações de clientes que foram confiar na criatividade e acho que perderam uma oportunidade de ter contratado um bom arquiteto. Vambora. Vamos lá. Seguimos aqui, olha só. Casa sempre com acesso pra área externa. Ó o vento, ó o vento. Não, aqui tá demais, ó. E olha que legal, ó. Isso que a gente fala na esquina. Esquina e Andréia. Esquina e Andréia, fecha igual qualquer outro lote, deixa teu petzinho. Botou todo aqui, olha só que bacana pra te botar. Sim, prático, né? Acessar aqui atrás. Aqui o varalzinho, ó. Acesse pro varal, daí tá chovendo, colocou uma pedra também. Isso aqui era legal fazer lá em casa, ó. Muito bonitinho, hein? Muito bacana, né? Toda com projetado. Aqui tem uma ducha ainda. Que legal. Ralinho, você sai por aqui também. Ah, de repente você tá com o seu funcionário, alguma coisa, né? Não quer dar o acesso ali. Tem o acesso aqui, ó. Vai tirar o lixo de casa, essas coisas assim, ó. Exatamente. Aqui nós temos uma área de serviço. Que vamos achar aqui. Fecha ali, Demi, enquanto você mostra a área de serviço. Acho que eu fecho pra ti aqui. Bastante armário. Bastante. Um bom espaço. É, a gente acabou não falando, mas aqui são quatro suítes lá em cima, né? Quatro suítes. É. Então se prepara aqui, que é uma casa bem completa. Então, mais um varal no corredor aqui também. Mais um varalzinho no corredor, porque quem tem filho precisa de... Ah, né, Demi, ó. Aqui a gente tem mais um banheiro pra aprender. Essa área da piscina, ó. O que eu falava? Ah, entendi. Tá na piscininha? Piso aqui, ó. Entrou ali. Sim, legal. Tá molhado? Vem pra cá. Exatamente. Ou você quer pegar uma sauna. Olha só. Come on, baby. Tá suando no sol ou suando na sauna? Olha aí. Grande, hein? Grande, não. Pra casa. É, porque isso aqui é o tamanho de sauna de condomínio. Lembrando que o condomínio tem sauna seca e sauna úmida também. Mas aqui é um plus. Que chique, né, Demi? Muito, muito. Portinhas todas pretas também. Tá muito legal. Estilo Juliano Michey lá, construtora. Colocou um quadro ali também. E olha que delícia aqui o sol, gente. Gostoso, né? Final da tarde. Eu sempre imagino aqui você tomando café da manhã ali, olhando aquele verde, olhando pra tua piscina. Aqui a gente tem o pôr do sol ali, dá pra ver as montanhas e tal. Ah, Andréia, vai vir uma casa? Como vai ser uma só, talvez você não vai perder nada aqui, tá? Então tem essa vantagem. E detalhe, vai ser algo muito exclusivo, porque nessa quadra inteira, a ponta, só vai ter essa casa e uma outra. Verdade. Duas pegando uma testada inteira ali. Olha que legal o detalhe em cima, Demi, é de madeira. Ah, boa madeira aqui também, ó. E contorna tudo aqui e segue. Tu tens aqui, tem lá na parte da churrasqueira, aqui também a mesma madeira. Enquanto o Demi fala alguma coisa, eu vou fechar o portão de vidro, porque o vento tá tão forte que eu acabei de quebrar aqui. Tá, bem gostoso mesmo. Aqui que eu falava, ó. Se de repente tu fores, não quiseres isso aqui, pode tirar tudo. E como ela é cavada aqui, fazer um degrauzinho mais baixo e a brinquedoteca, ou se achar por bem não usar todo dia, simplesmente cobrir e usar por cima. E é aquela história, aqui ele acabou fazendo, essa arquiteta acabou optando por isso, em função da banheira, mas se você quiser tirar, você consegue trabalhar muita coisa aqui nesse ambiente, tá? Aham. Você consegue, você fecha lá. Gente, aqui cabe um sofazão gigante ainda. Dá. Se você quiser fazer duas salas, ou de repente pôr um sofá menor ali, trazer um outro pra cá de apoio. Dá pra inventar muita coisa. É, aqui, como ele tá, a casa tá à venda, né, não colocou um jardim natural, mas aqui você poderia ter o jardim natural, que é originalmente o projeto, mas de novo, a gente no dia a dia, aquela coisa, ah, ele toda acabou colocando artificial. E aqui tem o lavabo pra atender essa área aqui. Bem iluminado, em janelão. E jóia. Aí. Logo na entrada. Muito bom. Longe de todo mundo, longe da cozinha, longe da área gourmet, esse aqui foi bem pensado, né, Demia? Foi, foi. Escondidinho no cantinho, gente, do lado da garagem. Trente pra escada, quem chega da rua já pode usar. Tá, de parabéns quem projetou esse lavabo. Muito bom. Porta pivotante, aqui a gente segue com uma escada toda revestida de pedra, tem esse revestimento lateral também, que é um revestimento diferenciado. Aqui que aquele famoso colocar a mão pra subir, não tem esse problemão. Ah, sim. Com esse revestimento aqui, não vai sujar, exatamente. Aqui nós temos as quatro suítes que eu comentei. Na verdade, Andréia não tá mais boa de conta, né, mas tem um escritório aqui montado. Ah, legal. Então a gente vai começar pelo escritório, que é essa suíte aqui. Que era uma suíte normal, mas ele acabou revertendo em um escritório aqui, pra ele trabalhar. Isso aqui é uma marcenaria, não é pedra, então remove também se você quiser. E ali ele tem um sofazinho, cama, que estende. Então se você receber uma visita, você tem a opção de colocar aqui também e trabalhar nesse ambiente. E ficou grande pra escritório também, Andréia? Ficou. Muito bem resolvido. Aí, lógico, manteve aqui o banheiro. As cortinas todas são novas também, Andréia, que eu sinto que a casa toda foi reformada. Legal falar isso, ó. As cortidinhas todas novas. Colocou bastante ponto aqui de iluminação. O banheiro é grande. O banheiro também, grande. Esse metagás, janelão, pra sair o vapor. Muito bom. Persiana, né? Persiana automatizada. Eu vou abrir essa daqui pra gente poder cessar a... De novo, iluminação natural aqui. Isso aqui não vai perder, porque mesmo a casa do lado saindo, por mais que tenha dois andares, não vai tirar a vista. Dá pra ver as outras casas lá. Não perde e você consegue... Vamos ver se eu tô contando uma mentira ou não. É fixa? É fixa. Essa é fixa. Ótimo, mas você consegue ter... Vocês estão vendo tudo, né? A audiência geral também é muita coisa. Eu e o Demar, tô vindo curaria agora. Olha que só. Maravilhoso. Aqui a gente tem... São quatro suítes, ó. Aqui a gente tem uma rouparia. Olha que interessante isso daqui, Demar. Gente, isso aqui faz muita falta numa casa. Muito. Pra roupa de inverno, pra enxoval, toalha. Olha que legal. Gente, o vento. Olha a palmeira aqui, lateral. O paisagismo tá com um vestimento interessante. Olha que bonitinho de corda na hora. Só tá suja a casa que tá parada, né? Sim. Ai, Demar, eu vou ficar por aqui, porque eu já me cansei já hoje, sabe, Demar? Final da tarde, né, Déia? Não, vem aqui onde eu tô pra pegar o take da montanha, Demar, aqui onde eu tô. Não, senta você aqui. Que é desaforo. Senta ali você. Takezinho da montanha à sua direita, minha senhora na visão ali. Pô, isso aqui foi bacana eles terem deixado aberto, hein? Ficou um janelão. Só pra ver a montanha. Só pra ver a montanha. Ah, um perdinho. Aqui do lado você não tem ninguém. Vizinho da frente, vizinho bom, tá? Casalzinho. Depois eu apresento. Tô olhando pra piscina aqui. E teu filho, teu filho, teu marido tá jogando futebol lá, você tá cuidando daqui, tá fazendo a torcida daqui. Pô, aqui ficou muito gostoso. Gente, eu não tenho noção, eu não tenho vontade de ir embora. Muito gostoso. Pensa aqui, ó, você tá com a criançada, a criançada brinca aqui em cima. Dá até pra pegar um sópio, agora a gente já tá no fim do dia aqui no Caledônia, bate um solzinho gostoso. Quem tem um pet também. Olha a detalhe de arquitetura que interessante que ficou, né? Ficou muito legal. Com um balanço bem legal. E olha a questão do paisagismo que eu falei nessas plantas adultas, elas já estão aqui há um bom tempo, né? Ficou super legal. E aqui todas as suítes com saída pra cá, né? Muito legal. Todas, todas, todas. E olha que bonita a visão aqui da piscina, Demia. Cheio que tem vindo por último aqui pra encerrar, né? Verdade. Eu e o Demia queremos ficar, mas nós vamos continuar. Vamos, vamos mostrar mais. Vamos lá. Mais pra visitar. Seguimos, deixa a porta aberta que tá bem gostoso aqui o ventinho. Aqui a gente tem uma última suíte, banheiro idêntico. Tá. Quando o Demia mostra ali, eu vou abrindo aqui. Isso vai até lá. A cama. Esse contorno aqui é interessante pra quem gosta de deixar o celular do lado, uma garrafinha d'água também, já te atende, né? E aqui é onde nós estávamos. Olha só o vento, né? É, e legal que daí tu já tens esse acesso. Acho que aqui vai acender o LED, né? Isso, ó. Tudo com LEDzinha. A casa inteira foi reformada. Parte de marcenaria também. E ficou bem interessante. Legal, um armário com nicho aqui. Profundidade pra mala. Isso aqui é uma coisa importante. A gente acaba abrindo que não tem ninguém morando, então a gente consegue abrir porque tá vazio, né? Bem bacana também. E olha essa casa, Demia. Sim, já dá a saída pra cá. Aí você abre totalmente e fica com uma ventilação ótima. Legal. Seguimos? Seguimos. Seguimos, paramos? Vamos lá. Ah, condicionado num ponto que eu amo. É, que daí não vem direto em cima da cama. Isso aqui é vida, tá? Refrigera o quarto sem deixar a pessoa torta. Olha como a iluminação da casa. Se você pensa aqui, pensa ali também. Bem pensado mesmo. Bem projetado. Aqui é o escritório, que é uma suíte que ele acabou montando. E aqui nós vamos... As outras duas. Não, uma, duas, três, quatro. Tá certo. Essa aqui é a terceira. Essa é a terceira suíte. Tava montada aqui pro menino dele. Com a caminha aqui. Então aqui é verde. Então pode ser uma menina. Coloca um rosinha. E aqui mesmo a situação... Esse é mais infantil. Mas daí é só tirar a marcenaria. É só tirar. Já resolve fácil. Coisa de casal embaixo. Ar condicionado no cantinho ali também. Já tem a TV. Já deixou aqui. É, aqui é aquela situação. É um quarto infantil. Ponto. Se você tem um filho pequenininho, pode ser menino ou menina, porque a cor tá um verdinho lindo. Tá fácil de resolver, né? Tá fácil de resolver. Se não, tira essa marcenaria aqui e faz uma mobília pra ser um quarto de visita. Ela não é embutida, então é só retirar mesmo. Olha que bonitinho. Até um verde na parte do banheiro. Um bom espelho também. Jóia. O banheiro é grande, né? Grande. Ar condicionado também num ponto bem interessante. E aqui nós vamos pra suíte principal. Acendendo aqui as luzes. Aqui tinha uns quadros só que foram tirados. E você consegue entrar e trabalhar melhor. Já é aclimatizado na entrada aqui. Já tem o split. Isso aqui eu acho também fantástico, porque daí tu deixa a tua aguinha. Não precisa ir até a cozinha. Já tem aqui uma água gelada, um chazinho. Pra cá, banheiro também bem resolvido. Aquecedor de toalha. Duas cubas. Um closet caprichado. Muito bacana. Tudo aberto. Bom closet tem, man. Bom, né? Bem legal. Já tá aqui com um LED indireto. É só fixar o espelho na frente. E aí? Gente, o grau do meu descabelamento lá no vento. Eu tô com o cabelo duro. O Fátima não veio lavar meu cabelo. Fátima! Bota o telefone da Fátima aí. O Demi adora quando eu falo isso. Tem até a figurinha. Bota na tela. Gente, a Fátima tá atendendo tanto aqui no Caledônia que ela tá sem agenda, tá? Olha só. Excelente manicure. Mas ela tá lá em casa, vai fazer uma escova. Vai deixar tudo bonitinho. Abriu aqui, Demi, pra mostrar pra vocês? Esse não. Olha só. Tudo com excelente profundidade, tá? Tá ótimo. Ar-condicionado, que o Demi já falou. Com tamanho excelente pra esse ambiente todo. Aqui o maridão usa de escrivaninha. Lá a esposa usa de camarim. O frigobar branquinho também pra ornar. Tá bonitinho. Olha só que bonitinho. A mulher sempre precisa de coisa pra colocar. Tudo com amortecedor. Tudo. Bacana aqui também pra você colocar aqui uma decoração bem linda. Olha, isso aqui é vida. Sim. Aquecedor de toalha. Isso aqui é vida. Esses nichos ficam lindos aqui pra você colocar a decoração também em cima. Duas cubas. E é tudo armário, né? Não é só espelho, é armário. Exato. Poxa, que charme. E olha que legal aqui, ó. Muito bom. Bem bacana, né? Cabeceira toda colchoada. Uma poltroninha pra uma leitura. E aqui você também senta e tal. Olha que delícia sentar aqui, ó. Um livrozinho. Não, mas aqui você tem que sentar, Demi, ó. Isso aqui, olha que legal. Olha que lindo esse visual aqui, ó. Gente, olha a Balneário Camboriú, Demi. Mostra lá pra audiência, ó. É, os caralhos. Vamos dar uma olhada. Dá pra você... Gente, compra essa casa e assiste de camarote. Olha que delícia. Você vai ver a virada dos fogos em Balneário Camboriú. Aqui onde eu estou sentada. Do teu quarto, hein? Descalço e de camisola. Acabou a virada. Você só vai fazer isso aqui, minha senhora. E joga pra cama. Ó, você tá aqui olhando, tal, bonitinha, tal. Aproveitando. Acabou. Você só vai fazer isso aqui, ó. Dormiu soninho aqui, ó. Muito legal. Gostou da casa, Demi? Gostei demais, André. É muito bonita mesmo. Pô, uma arquitetura legal, decoração, tá. Então, criativo e tá, assim, suave, né? Fácil de agradar. Sim. Não é nada carregado. Essa aqui não é uma casa nova. É uma casa que já tem uso, né? O proprietário estava residindo na casa. Essa casa estava alocada e agora ela voltou pra pauta. Ele decidiu pela venda ou pela alocação da casa. Ah, continua com a opção de locação. Continua com a opção de locação. Muito bom. Então, é uma casa bem completa, numa área muito valorizada do condomínio e com essa privacidade da piscina. Fica olhando o tamanho desse lote. A gente entra em lotes menores. Você tá entendendo, né, audiência, o que eu tô falando? Então, isso aqui tem muito valor. Esse varandão ali que a gente falou, tem muitos ambientes legais na casa. A casa tá completinha. Locação. Quanto que você acha que custa a locação aqui, Demian? Ah, a gente sabe que vai até 40 mil aqui dentro do condomínio, hein? Essa casa, você acha que quanto? Uns 30. Nossa, como o Demian tá bom. Precificação é com ele, minha senhora. Chama que é avaliador, Demian. Opa, por favor. 30 mil reais na batata, o valor de aluguel dessa casa. E tá super dentro, tá? Porque a gente tem outra casa terra, muito boa também, no lote padrão. Chegou o nosso convidado. No lote, vem, 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 Luiz Miranda, vem. Tá ali, escondizinho. Vem, vem. Esse é o que vai vender essa casa, né, Demian? Esse aqui já comprou o condomínio. Exato. Gente, agora vamos fazer o merchan do Luiz Miranda. Luiz Miranda é um investidor aqui nosso. Comprou uma esquina igualzinha a essa. Aonde, minha senhora? Nessa quadra aqui. Então, pensa que ele vai fazer uma casa como essa, novinha. E se Deus quiser, ele quer mobiliada, equipada e decorada? Sim. A partir de 7 milhões e meio. Tá barato, não tá, minha senhora. Se quiser o projeto, já tem, né, Luiz? Tem. Tá com o projetinho pronto. A gente tava falando, olha isso aqui, Luiz, ó. Olha a ventilação, iluminação, privacidade que você tem numa esquina. Aí, eu tinha ido numa outra casa ali contigo. E aí, eu gostei da outra casa. Mas, quando eu cheguei nessa, gostei mais dessa. É que a esquina é imbatível, minha senhora. A esquina é outra conversa. A esquina não tem. Outra coisa. Piscina aqui. Esse jardim verde em volta. Casa gostosa. Pé direito ali, maravilhoso. Detalhe dessa casa, né? Dois pisos, né? É. Aproveitamento de lote. Aproveitamento. Pote suites boas. Exatamente, exatamente. Posição solar também. Sol nasce lá. Se foi aqui, passa em frente da casa. Essa piscina é só o dia todo, porque agora a gente já tá no final do sol. Quem tem piscina quer sol na piscina. Quer sol na piscina, exatamente isso. Aqui você pega sol da manhã direto. Você tá numa região, eu tava comentando, das mais nobres aqui do condomínio, né? Que você tá próximo de tudo. Deixa a criançada solta aqui. O pessoal vai na quadra, se tá em casa. Eu tava falando que essa casa tá pra venda, Luiz, ou pra alocação. Você escutou quanto a alocação ou não? Quarenta mil. Trinta mil reais. Ó, o Luiz tá mexendo aí. E pra venda, oportunidade, seis milhões e oitocentos mil. Então, a tua tá bem precificada, que a tua casa vai ser zerada. Essa aqui eu comentei que já tem uso, né? Sim, verdade. Belíssima de uma casa. Belíssima de uma casa. Pega atualizada. Então, pessoal, se não tem pressa de se mudar logo, espera a do Luiz ficar pronta. Não, mas esquece, até a do Luiz ficar pronta, essa já vai ser vendida. Sim. Então, não tem o... Essa aqui vai ser vendida e daí o Luiz ainda vai começar lá. Se o cliente quer vir morar hoje, vem pra essa. Vem pra essa. Se não tem pressa, ainda dá pra dar um palpite no projeto aí, né, Luiz? De repente, compra aí antes de começar a obra. Belíssima casa aqui e nas mãos de uma excelente corretora aqui. Vale a pena investir no Caledônia? Conta a história do teu lote. Quanto é que você pagou? Quanto é que vale? Tu lembra disso que tu comprou? Agora não faz tanto tempo, né? Vale a pena e vale a pena investir aqui. Valorização aí de em torno de 70% ao ano, mais ou menos. Gente, é muita coisa. E olha que... Valorização de 70%. Um expert no mercado falando isso, né, gente? Não somos eu nem o Demian. Bota tu, tá, Demian? Tá certo, mas é isso aí, Luiz sabe. Não, pra mim tá dando em torno de 70%. Na verdade, a tua esquina dobrou o valor, tá? Já passou de 100%, porque o que tu pagou, hoje tá valendo 1,100 a tua esquina. Sim, e o grande diferencial é a gente acreditar. Quem acredita em imóvel, investe... Quem tem dúvida vai investir em outros negócios e não ganha dinheiro, mas... É isso aí, ó. É a solidez, acreditar e tem retorno lá. Eu sempre falo isso, a pessoa às vezes tá falando, a gente compra. Compra que só vai valorizar. Quem compra a terra não erra. Quem compra a terra não erra. O cara que tá com dúvida vai fazer outro negócio. Agora, quem gosta de investir em apartamentos, casas e terrenos... Não é. E tem resultados bons. E aqui no Caledônia, a gente tá no sítio, mas tá com essa brisa do mar, gente. Olha ali o skyline lá de Balneário Camboriú. Falei que você pode ver os fogos aqui e depois você se joga direto na cama. Essa quadra de futebol, quadra de futebol, maravilhoso. Meu querido audiência, um beijo grande, deixa os seus comentários. O seu comentário, o que você achou dessa casa. O que mais que você quer saber aqui do condomínio que nós ainda não falamos. A matraca aqui ainda não falou o quê? Deixa a sugestão aí pro próximo vídeo. Deixa a sugestão. Bora, parceiro. Valeu. Bora. Agora é trio. Aê. Obrigado.